Paula, deixa eu aproveitar o incêndio que me veio aqui ao coração. E lembre no final, meninas, por gentileza, porque eu quero dar uma bênção pela intercessão de São Miguel Arcanjo para a sua casa e para a sua família no final do programa, tendo essa motivação. Ah, não vamos esquecer. E se possível, nós fazemos a consagração, se tivermos tempo. Se não, pode só dar a bênção, né? Tá. Vocês me lembram. Já estou anotando, Rafa também, não vamos esquecer de jeito nenhum. Quero aproveitar e agradecer o Peter publicamente aqui, né, Peter? Que nós terminamos essa semana um projeto lindo, Paula. Lindo e ousado. Usado, né? Foram quatro canções minhas que foram traduzidas para o inglês, foram gravadas e ficaram finalizadas essa semana. Passaram lá no estúdio da Graça Nova? Passaram, nós gravamos no estúdio da Canção Nova, né? Essa semana, né, Peter, finalizamos. Foi, foi maravilhoso. É para um projeto, Paula, muito bonito. Tem o padre Bob, que é um padre americano, que é membro da Aliança da Canção Nova, lá nos Estados Unidos, me chamou para conduzir aquilo que eles chamam de uma cruzada. É muito comum nos Estados Unidos, cruzada cristã, transmitida por uma rede de rádios lá, né? São três rádios e precisávamos de canções. Aí falei com o Peter, com o pessoal da gravadora, aceitamos os desafios. Para eu não falar todo o tempo, né? Precisava ter música, mas tinha que ser música nossas aqui, com os nossos direitos, claro, traduzidas para o inglês. Que beleza! Temos, gravamos, né? E vai ser essa cruzada dia 24, 25 e 26 de fevereiro. Vai ser, eu vou gravar, que eu não vou conseguir fazer ao vivo por causa do Fuso Horário, mas vão entrar as canções, as músicas, vou falar da Canção Nova, para você que estuda inglês, quer saber mais de inglês, são três dias, três horas, uma hora por dia. Depois eu vou divulgar mais aí nas redes sociais. O padre pregando em inglês, inclusive, viu, Paula? Maravilha! Maravilhoso mesmo! Que existe um público, né? Sim, muito grande. Que precisa e quanto, né? Latinos também, né? Sim, claro. E do mundo inteiro que precisam receber a evangelização também na língua inglesa. E graças a Deus, então, nós temos o padre Adriano Zandoná. Então, como o padre falou, a gente depois conta nas redes sociais como é que depois vai ficar disponível. Mas agradeço o Peter, agradeço a Lela, Mariângela Carvalho, grande amiga lá de São Paulo, toda a sua família, Maria Laura, que me ajudaram também bastante na tradução. Dá muito trabalho, né? Mas tem muita gente boa, muita gente generosa, né? Paula, que faz a missão acontecer. E a Canção Nova é linda por causa disso. A evangelização acontece através dos cinco pães e dois peixes de cada um, colocados em comum, que alimentam uma multidão, né? Com certeza! Bom dia, Val! Bom dia, Paula! Bom dia, sexta-feira! Obrigada pra todos nós. Excelente sexta-feira. Excelente final de semana pra você. Bom dia, meus irmãos. Deus os abençoe. A bancada aqui do Sorrindo pra Vida. Bom dia pra você que tá aí do outro lado e reza com a gente nesta hora, que a graça de Deus alcance você, sua vida, sua família. Falei de sexta-feira, me recordei no final de semana. Esse final de semana promete aqui na Canção Nova. Dá uma conferida na programação deste fim de semana, que nós temos o acampamento Vem Louvar, mas nós teremos aqui também os Jovens Sarados. Nós teremos show com o Fren Gilson, minha gente. Sábado à noite, sábado à noite. Nossa Senhora! Tá entendível esse final de semana. Todo mundo em frente à tela da TV Canção Nova. Quem tá pelo rádio, acompanhe também. Porque vai ser sem público aqui, mas em casa, todo mundo com a TV, com o celular, com o rádio ligado pra poder acompanhar. Tem show com o colo de Deus também. Teremos vários pregadores ao longo do dia. Celebração eucarística, muita oração. Então, esse final de semana promete. Segunda-feira, vocês me contem. Quer dizer que é carnaval? Já chegou? Na verdade, quer dizer que nós vamos pegar esse final de semana, porque não tem carnaval, minha gente. A data civil, digamos assim, o feriado, foi transferido pra julho. Mas, nesses dias, a Canção Nova sempre teve... E o Monsenhor Jonas, principalmente nos últimos anos, foi nos ensinando que não é carnaval. Porque, às vezes, as pessoas confundem muito bem pra passar o carnaval aqui e acabam querendo fazer aqui o que faz nos outros lugares de maneira equivocada, de maneira errada, não é? Mas aqui é vem louvar, entendeu? Aqui você vem pra louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, com certeza, um fim de semana de muita alegria, de muita unção, de muito batismo no Espírito Santo. Então, sexta, já começamos hoje, mas sábado e domingo tem programação especial pensada em você. Sabe, a gente pensa em você pra que a gente possa organizar o evento. Tem um departamento todo ele voltado num evento especial pra você. Então, não deixe de participar. Acompanhe na sua casa, convide os seus amigos pra rezar com a Canção Nova nesse final de semana. Então, já comecei com essa primeira dica aí, hein, Paulo? Imperdível, pessoal. Imperdível. Vai pra brigadinho. Tem o que fazer no final de semana. Tem, tem gente que fica assim, ah, me dá uma dica, uma sugestão. Como é que eu faço meu fim de semana? Tá, aí a dica é pra você. Quero já abraçar algumas pessoas que já estão no Instagram. Já entrou lá, arroba Sorrindo Pra Vida. Já tem a foto pra curtir, compartilhar, pra deixar o seu pedido de oração. Tô te esperando como a Cristina. Também tá aqui uma pessoa que colocou assim, olha, é a fofa da cura e libertação. Também coloco aqui a Yasmin Fonseca, a Sueli, tá aqui juntinho com a gente, Maria Franca, Soraya, tá junto conosco, Elaine, Josiane, Maria, a Neide, tá juntinho conosco, Renata e Gustavo. Enfim, muitas e muitas pessoas já interagindo conosco, arroba Sorrindo Pra Vida, pra você deixar o seu pedido de oração, pra você deixar o seu testemunho, daquilo que a Graça de Deus já está fazendo na sua vida. Vou mostrar algumas fotos pra vocês. Vamos conhecer a família da Elaine Costa? Ela disse assim, o esposo é o Leonel, o filho é o Gustavo, tem 5 anos, e também tem o Lucas, de 7 anos. E eles fizeram a opção, Paula, de adquirir o material de evangelização da Canção Nova. A camiseta, Minha Família, Projeto de Deus. E foram pro estúdio mesmo, fizeram uma foto toda estilizada aqui, assim. Nossa, super produzida. Super produzida. E a sua família é Projeto de Deus mesmo, viu, Elaine? Gente linda. Um beijo pra você, obrigada por compartilhar conosco, falar o nome dos filhos, a idade. É coisa de família mesmo, né? Assim a gente vai se conhecendo, vai interagindo melhor, a gente vai vendo a força da família Canção Nova. Aí a Romana, Romana, ela disse assim, Val, quero mostrar pra vocês os pedidos que eu fiz nos últimos dias no meu altar. Então ela tem um altar lá na casa dela, ela mostrou pra gente esse altar, e ela colocou frente ao altar os pedidos. Paula, dá uma olhada. Nossa, gente. Ela tem camiseta da Medalha das Duas Cruzes, tem de Santa Rita, tem o texto da Medalha das Duas Cruzes, medalha. Tem livro do Padre Adriano, né? Tem Mães que Oram. Mães que Oram. Tem do Padre Bruno. Enfim, tem muita literatura da Canção Nova aqui. Romana, muito obrigada. Isso mesmo, você pode fazer como a Romana. Ela foi lá no loja.cancionova.com e mostrou pra gente. Aliás, adquiriu, chegou, e aí ela mostrou. A Loíse, Loíse Alana, ela diz assim, Me chamo Loíse, esse é o meu esposo Mike, e domingo comemoramos o sexto mês da nossa filha Lara e amamos a camiseta de Jesus. Então, foi assim que eles comemoraram. Olha só. Os pais com a Larinha. Ali, que fofurice. Nossa, gente. Que lindo. E eles estão com a camiseta com o nome poderoso de Jesus. Linda mesmo. Obrigada por compartilhar conosco, a tua família. Muitos, muitos meses, anos de vida pra nossa lindinha Lara, completando seis meses, né? Mas que seja uma vida cheia de saúde e de muita graça de Deus. O padre ia convidando a todos pra deixar o seu testemunho da graça de Deus. Eu vou trazer um testemunho. Ah, e antes, deixa eu mostrar uma foto também, que já tem uns dias que tá aqui. É da dona Maria. Dona Maria, ela tem 76 anos. É porque ontem eu não tava aqui na bancada, né? Então, eu já sei que já tem dois dias. Aí, ela tá aqui com as bisnetas. É a Lívia, de nove anos, e o Gabriel, de nove meses. Olha só que lindinhos. E eles escolheram, Paula, a medalha das duas cruzes pra fazer essa foto, a camiseta, né? E, inclusive, o Gabriel, de nove meses. Tá com o bode da medalha das duas cruzes. A colinha, hein? A vovó, a dona Maria, tem a medalha ali no pescoço também. A vovó é moderna. Ela escolheu a... Com a corrente de couro. De couro. Estilosa. Tá linda a família. Um beijo pra vovó. Um beijo. Muito, muito obrigada. E aí, mais uma família linda. Eles fizeram várias opções, tá? Eu vou ler aqui um trechinho. Porque ela diz assim, Val, eu fiz uma promessa, e Deus é tão maravilhoso, que em meio à pandemia, Ele me deu a oportunidade de cumprir esta promessa. Eu queria passar o Natal com os meus filhos que moram em Portugal. Comprei as camisetas para todos. E, se conseguíssemos estar juntos, disse que iríamos a Fátima. E mandaríamos a foto pra vocês. E aí estamos. Fui a Fátima a agradecer. Sempre coloco tudo nas mãos de Deus. E, se for para o nosso bem, tenho certeza que Ele fará. E aí está a prova. Não foi fácil, mas Deus fez. E a nossa família consagrada a Deus e a Nossa Senhora. Olha só, gente. Ela foi adquirindo os materiais de evangelização e dizendo, se Deus quiser o Natal, eu passo lá. Nossa, lá. Olha só. Puxa, vida. Todo mundo de medalha das duas cruzes. Medalha das duas cruzes. E a pensada também está com outra camiseta. Tem, tem uma camiseta de família ali. Enfim. Estão lindos, lindos. Mas todos vestuários. Canção Nova. Um beijo para essa família linda. Muito, muito obrigada mesmo pela foto. Que bom, né? Nesses momentos felizes de família reunida, se recordam da Canção Nova, faz aquele registro e fala, eu vou mandar lá. E manda para ver. Para o pessoal da Canção Nova. É isso mesmo. Muito, muito obrigada. É um testemunho agora que eu trago para vocês. Ela disse assim, Val, por favor, gostaria que não me identificasse. Mas esta semana tive uma experiência de cura dos traumas através do padre Adriano. Sou casada com um homem de fé. Ótimo pai e marido. Tenho 40 anos. E uma filha linda de 11 anos. Porém, desde a infância, eu era, e quero proclamar, eu era, porque creio na libertação que Deus fez na minha vida. Eu era atormentada com pensamentos negativos, angústia e ansiedade. Frutos que eu descobri que foi de um abuso que sofri por parte do meu pai na minha infância. Eu era realizada profissionalmente e pessoalmente. Porém, mesmo sabendo a raiz do problema, eu não tinha coragem de contar para ninguém. Não queria culpar a minha mãe e também não queria culpar o meu pai, que já era falecido. Até que assistindo o Sorrindo para a Vida, ouvi vocês dizendo que quem não perdoa é como se estivesse doente recebendo veneno ao invés de soro. Percebi que eu era e estava assim. Era assim que eu me sentia, doente. Dizia para mim mesma que havia perdoado, mas sentia uma mágoa que corroía a minha alma. Ao ouvir o Padre Adriano dizendo esta semana que precisamos resolver a raiz do problema, dos traumas, tomei coragem. Confesso que nem dormi nessa noite esperando a hora para contar para a minha mãe, para perdoá-la, já que no meu subconsciente eu também a responsabilizava por aquele abuso que eu havia sofrido. Puxa vida. Ele já tinha abusado também da minha irmã e ela não havia acreditado. Mas o mais importante foi eu pedir perdão também à minha irmã mais velha por ter sido covarde. Enfim, foi muito tempo, mas Deus realmente realizou a graça na minha vida. Val, na mesma hora que contei, e aí a gente vê a força da libertação que ela colocou em letras grandes, assim, caixa alta, senti, aí minúsculo, uma paz. caixa alta, ou seja, a paz enorme. Sinal da libertação. Sinal da libertação. E a padre, olha o que ela diz, senti uma paz que desconhecia. Me sinto curada e liberta pelas chagas de Cristo. Muito obrigada, Canção Nova. Sou sócia evangelizadora evangelizadora e adquiro os produtos de evangelização da loja Canção Nova sempre que posso. E ela encerra em caixa alta também, meus irmãos, dizendo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Um abraço para essa família, né? Que já está nas nossas orações, já faz parte dessa nossa bancada aqui do Sorrindo para a Vida, quando você manda o seu testemunho, que tanto nos edifica. O Senhor visitou essa família, padre. É verdade. Quero agradecer a Deus e a Val pela sensibilidade em trazer esse testemunho, porque é o tema de hoje, né? O tema de hoje. Então, como o Espírito Santo é fantástico, né? E trabalha, assim, em consonância, você vai vendo, é como um... Você já viu aquela fileira de dominós, que um cai, vai caindo o outro, o outro, o outro. É a ação de Deus, né? Então, é difícil tocar nesses pontos. Hoje o padre vai falar um pouquinho sobre o abuso também, com muito respeito. Estudei também, do ponto de vista técnico, um pouquinho sobre isso, para trazer para você um conteúdo que especialistas também da área falam sobre, né? Não é só o que o padre acha. Mas a gente tem que mexer. Ou melhor, a gente tem que deixar Deus mexer, né? Porque aquilo que a gente não resolve, a vida nos devolve. É a frase da semana. É a frase da semana. E vai para o futuro sem curar o que ficou para trás, anda para a frente de costas. Então, vamos resolver, vamos deixar Deus curar. Com coragem. Para que nós vivamos felizes. Para que você seja livre. Você merece ser feliz no seu casamento. Você merece ser feliz na sua vida. Mas para isso, deixa Deus curar tudo, te libertar de dentro para fora. Ele quer, Ele pode, Ele te ama. Ela não tinha entendido assim, por que ela estava paralisada, né? É interessante ela contando para a gente. Realizada profissionalmente, ela dizendo. Casada com um homem de fé. Uma família linda, uma filha abençoada. Mas a partir da cura, ela experimentou uma paz desconhecida. Eu quero fazer a experiência dessa paz. E você também? Coloque aí o seu pedido de oração. Nosso e-mail é sorrindopravida.com Como ela, se você não quer ser identificado, a gente respeita. Então, você pode mandar o seu testemunho. A gente não vai falar o teu nome, não falamos a tua cidade. O importante é dar glórias a Deus, porque muito Ele tem feito no nosso meio. Então, mande para nós, sorrindopravida, arroba cançãonova.com Posso fazer uma indicação antes da gente começar a rezar? Pois não. Então, porque os sócios da Canção Nova, o pessoal que acompanha a programação, né? Você que está acompanhando pela primeira vez, né? Seja muito bem-vindo. Nós temos a loja virtual da Canção Nova, onde você pode descobrir os materiais que podem fazer companhia para você nesse processo de cura e restauração. E olha, hoje eu não podia deixar de divulgar que a loja está com um festival de ofertas. Peter, a loja toda com até 65% de desconto, tá bom? Maravilha. Então, eu fui aqui navegando, fui vendo que tem várias promoções aqui, tem um TBT com algumas das melhores ofertas, com 75% de desconto em alguns materiais. Então, o pessoal pode ir visitando aqui os materiais da Canção Nova, loja.cancionnova.com e verifique, né? Descubra quais materiais aí vão fazer bem para você, para a sua casa, para aqueles que você ama, né? Sim. E eu tenho certeza que vai realmente fazer companhia. Eu digo que é uma boa companhia, né? Bons livros, né? Uma boa música. O padre estava falando aí das músicas, né? Da nossa gravadora. Tudo isso vai fazendo companhia nesse processo de cura. Vamos preencher a nossa vida com as coisas de Deus. Onde eu encontro, então, Paula? loja.cancionnova.com ou você liga 12-3186-2600, tá bom? Então, enquanto a gente vai fazendo acontecer o Sorrindo para a Vida, você pode deixar o seu testemunho ali com a Val, vai participando com a gente, porque Deus também fala através de você, viu? É, importante. Eu quero salientar isso. Envie o seu testemunho. Eu sei que é difícil mexer em certas coisas, mas sobretudo hoje, o último dia, é importante para nós, para quem ouve, receber a sua partilha do que Deus está fazendo em você. Para a glória dele, óbvio, mas isso ajuda o outro a entender o caminho da graça de Deus. Sai da teoria, vai para a prática. Então, conto com você nesse sentido também. Ótimo. Vamos todos evangelizar, né? Somos todos evangelizadores. Quando você manda o seu testemunho, você também evangeliza. A frase de hoje é de São João Maria Vianney, e ele fala assim para nós, Ah, vale a pena repetir, gente. Como é belo, como é grande conhecer, amar e servir a Deus. É isso que eu estava falando de evangelizar. Não temos outra coisa a fazer no mundo. Tudo o que fazemos fora disso é tempo perdido. São João Maria Vianney, rogai por nós. É isso aí. Então, chega de tempo perdido e vamos recomeçar. Não deixa de acreditar no começo, não, viu? Acredita sempre, porque tem um Deus que, para nós, nós que temos fé nesse Deus maravilhoso, olha, para Ele nada é impossível, tá bom? Vamos recomeçar. Simbora, vamos cantar junto. Quando vejo, quando percebo, meu coração mais uma vez rezar, sinto a Tua presença, e eu abro os olhos e começo a sonhar, vejo que é hora de voltar. No fim da estrada, sei que você está. Tu me conheces, tudo sabes de mim. De onde vim, aonde estou, pra onde vou? Não tenho nada a temer, Jesus, vou recomeçar. Tu me conheces, tudo sabes de mim. De onde vim, aonde estou, pra onde vou? Não tenho nada a temer, quero de novo tentar. Minha vida em Ti, Jesus, vou recomeçar. Não tenho nada a temer, não tenho nada a temer, quero de novo tentar. Minha vida em Ti, Jesus, vou recomeçar. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós nesse momento, Espírito de Deus, nos batiza, nos encha, nos dá a graça de recomeçar. Retira de nós, Espírito Santo, as resistências, os medos, a dificuldade de reconhecer a verdade dos fatos. Vem, Espírito Santo, como uma pomada curativa, aliviando a dor, curando as feridas, mexendo lá dentro. Vem, Espírito Santo, cura-nos profundamente, sejas Tu mesmo o nosso pedagogo, nosso ensinador nessa manhã. Retira de nós toda a resistência, todo o preconceito a esse tema, ao que está sendo falado. Conduza-nos, abra o nosso entendimento e encha-nos com a Tua alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. 1ª Reis 19, capítulo 19, como eu disse, aliás, do 1 ao 8. Olha, já saliento, mais uma vez eu quero afirmar, filho, filha, que a vontade de Deus é nos curar, é nos dar uma vida em abundância. E curar nem sempre tem a ver só com o físico, tá? A maior cura é aquela que acontece na alma, que gera conversão, que gera uma união a Deus. E às vezes também se manifesta no físico, né? Mas se você for analisar, a palavra de Deus, teologicamente falando, é Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então a mensagem de Deus está em Jesus. Olha para a vida de Jesus, o que mais ele fez? Se não curar o seu povo. Quando você analisa os sete grandes milagres de Jesus no Evangelho de João, o Semeion, do grego, quer dizer sinais, né? Você vê essa ação salvadora, a redentora de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus que é Jesus, veio para curar, para redimir, para restaurar, para dar vida em abundância. Então saiba que Deus te ama demais, filho querido, filha amada. E que Ele quer te levantar, Ele pode te curar. O que você vive é importante para Ele. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas Deus tem tanta coisa para fazer, né padre? Tem tanto medido para responder, mas o seu pedido, é você mesmo, o seu pedido, a sua luta, a sua única, a sua vida aliás, são únicos para Deus. Você é único para Ele, você não é mais um na multidão, você é único. E agora Deus está olhando para você, nos seus olhos, está te dizendo, vamos juntos, vamos enfrentar os traumas da sua história, vamos buscar redenção, cura, vamos ressignificar, dar um novo sentido para o que ficou para trás. Então vamos lá, vamos juntos nesse itinerário, conhecer a história do grande profeta Elias, que sintetiza toda a profecia em Israel. Acabe contou a Jezabel, tudo que, eu vou ler, depois eu vou explicando um pouco da história de Elias. Acabe contou a Jezabel, tudo que Elias tinha feito, e como ele tinha passado ao fio da espada, os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer, os deuses me comulem de castigos, se amanhã a esta hora, eu não tiver feito contigo, o mesmo que fizeste com a vida desses profetas. Elias ficou com medo, e para salvar a sua vida, partiu, chegou a Bersabeia de Judá, e ali deixou o seu servo. Depois adentrou o deserto, e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero, umas traduções chamam essa árvore de zimbro, e pediu para si a morte, dizendo, agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu a sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse, Levanta-te e come. Ele abriu os olhos, e viu junto à sua cabeça, um pão assado na pedra, e um jarro de água, comeu, bebeu, e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor, veio pela segunda vez, tocou e disse, Levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, andou quarenta dias e quarenta noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Olha só, o padre vai partilhar um pouco, a partir dessa mensagem aqui de Elias, a partir dessa passagem, mas eu vou falar um pouco da história de Elias toda, que está de 1ª reis 17, até 2ª reis capítulo 2. Se você tiver tempo, disposição e vontade, vale a pena você ler depois, para conhecer a história do profeta Elias, tem também filmes, às vezes documentários que relatam, né? Mas essa passagem é muito importante, guarde no coração cada um dos versículos, filho ou filha, que nós lemos e ouvimos aqui. Elias vinha de uma grande batalha, Elias tinha vivido num tempo muito difícil, ele vivia num tempo muito difícil, gente, tempo de muita violência, de muito estresse, tempo de muita perseguição, sabe? Ele testemunhou muita violência, ele foi perseguido demais. Essa passagem aqui está dizendo que, simplesmente, a rainha proclamou um edito real, carimbado com o anel do rei, da rainha, como era comum naquela época, selado com o anel real, dizendo assim, olha, os deuses, ela era pagã, Isabel, vou explicar todo o contexto, né? Os deuses me punam, Elias, se amanhã, até esse horário, você não estiver morto, eu vou te matar. Imagina você ouvir isso da pessoa mais poderosa do reino, a rainha, simplesmente, né? Imagina você ouvir isso de quem tem toda a autoridade que era uma pessoa má. Jezabel é uma das piores pessoas da Bíblia, uma das piores personagens, caráter muito cruel, muito sanguinária, idólatra, tudo de ruim, essa mulher quase que congregava em si, compilava em si mesma, né? Então, Elias recebeu o baque, né? Ele estava sendo perseguido, era um tempo de muita violência, muito estresse, os outros profetas de Deus, a maioria tinham sido mortos, Elias era um dos únicos que tinha sobrado, pouquíssimos. Então, Elias exemplifica para mim, para você, filho amado, filha querida, a pessoa que está sofrendo sob o influxo de um trauma, gerado pela violência, gerado pela perseguição, gerado pelo estresse, gerado pela testemunha de violência, ele via violência, ele viu, Jezabel mandou matar os profetas de Javé, de Deus, né? Naquela época, para que os profetas de Baal, a divindade pagã de onde ela vinha, do Tiro e da Sidônia, que é mais ao norte, ali onde hoje, mais ou menos, está o Líbano, né? Se prevalecessem. Então, imagina, se eu sou padre, todos os pais da minha casa são mortos, e eu sei que o governador está me procurando para me matar, né? Imagina o fator estressor que isso gera na pessoa, né? Então, Elias exemplifica tanto que isso é verdade, que ele foi para esse lugar sozinho, e lá ele pediu a morte, gente. Muitos autores dizem que Elias aqui manifesta o quadro depressivo, com todas as manifestações de depressão que estão presentes no DSM-5, que é o manual de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que normatiza essas coisas hoje no mundo, né? Ele, desses versículos bíblicos, transparece o comportamento de alguém que está com depressão, sabe? Então, imagina o trauma como ele atinge, Elias tinha sido forte por muito tempo, só que quando ele recebeu essa mensagem, foi uma pancada, ele não aguentou, não é? Eu costumo dizer que depressão não é sinal de que você é fraco, mas é sinal de que você tem sido forte há muito tempo, né? Eu gosto de repetir essa frase, ele estava sendo forte há muito tempo, ele tinha vindo de um embate tremendo contra 450 profetas de Baal, que representavam essa religião pagã, contrária a Deus, que é condenada extremamente na Bíblia à idolatria, o culto a outros deuses que não o Senhor, criador do céu e da terra, né? Então, ele vinha de um combate, ele tinha vencido combates muito grandes, mas aquilo o atingiu de uma maneira tão grande que ele desejou a morte, gente, ele manifestou todos os comportamentos depressivos ali. Então, nós vamos falar um pouquinho disso, mas antes, deixa eu contextualizar você um pouquinho sobre quem é Elias, você que não conhece, talvez, depois eu vou um pouco para o conteúdo específico dos traumas, depois eu volto para a figura de Elias e sintetizo no final, trazendo o que essa passagem nos ensina para lidar com esses traumas, com essas situações estressoras, traumáticas que nasceram na violência, etc. Antes até de eu adentrar na figura de Elias, deixa eu partilhar com você quais são as principais fontes de trauma nesse sentido, segundo o DSM 5, também na página 449, segundo o DSM, que é esse manual de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, que hoje é o que normatiza isso no mundo. Então, veja bem, quais são os principais fatores geradores desse tipo de trauma que nós vamos rezar hoje, que é acometer o profeta Elias? Em primeiro lugar, acidentes. Não importa o tipo de acidente que você tenha sofrido. Claro que cada um reage de um jeito, como eu expliquei na segunda, o mecanismo do trauma no nosso cérebro, o neocórtex dá um significado para aquilo que está no cérebro límbico, a memória que está ali, mas cada um reage de um jeito, mas de maneira geral, um acidente de carro, um acidente de você quase se afogar, por exemplo, é um fator estressor e traumático. Uma pandemia, como eu já expliquei, é um fator estressor e pode gerar trauma. Eu vi um psiquiatra dizendo há poucos dias, da USP, que essa situação de pandemia gera quase que um estado de trauma coletivo. é quase a Vitude, que é uma plataforma de saúde mental, fez uma pesquisa há tempo que constatou que quase 90% dos brasileiros estão vivendo nessa pandemia esse estado de trauma, esse estado de estresse. Pensa os efeitos disso na mente da gente. Claro que quem tem mais tendência à ansiedade, precisa de mais ajuda, mas nós estamos nesse... como Elias, sempre sendo perseguidos, sempre na ameaça, sempre na incerteza. Alguém de casa vai morrer, alguém vai ficar doente, como que a gente vai reagir a isso, o desemprego vai bater ou já bateu, né? Então, por isso que a gente precisa firmar o nosso coração na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma rocha. Lembra daquela passagem que Jesus, na qual Jesus disse que quem ouve a palavra e põe em prática, está construindo, Mateus 7, né? Não precisa abrir não, só para você saber, precisa ler, está construindo a sua casa sob a rocha, vem o vento, se a casa está construída sob a rocha, vem o vento, a tempestade, a chuva, a casa não cai, mas nessa mesma passagem, Jesus disse que se a casa está construindo sob a areia, ela vai ruir, no primeiro vento que vier, né? Então, nós precisamos firmar a nossa vida na palavra de Deus. Então, o DSM continua, dizendo que os acidentes podem ser fontes de traumas, acidentes de se afogar, quase se afogar, depois a pessoa não quer mais entrar na água e tantas outras coisas, o assalto também, quem testemunha um assalto, por quê? Porque o assalto, ele, como eu posso dizer, ele traz ali, ele compila todos os elementos de um estresse, de um trauma. Por exemplo, você se sente impotente, você se sente na mão, exposto, indefeso, vulnerável, impotente na mão daquele criminoso, você não sabe o que ele vai fazer. Talvez até no assalto alguém morreu, alguém levou um tiro, você testemunhou violência, fonte de trauma, nesse sentido do que Elias exemplifica para nós, sintetiza para nós. O sequestro é muito traumatizante, tenha sido em cativeiro ou momentâneo, é traumatizador, é traumatizante. Também, outro fator de estresse, os abortos, seja provocado diretamente, a pessoa que faz o aborto é traumatizador para as mulheres, do ponto de vista científico. Esse manual diz isso, e vários especialistas, que não é o que eu estou achando, não. Eu não vou ficar citando o nome de 15 especialistas aqui, porque eu não estou dando aula de anatomia, estou falando da palavra de Deus. Se você quiser, eu poderia até fazer, porque eu sei, tenho base no que eu estou falando, mas eu não vou tornar o negócio enfadonho aqui. Mas o aborto, sobretudo, que é provocado, porque às vezes a pessoa está vivendo assim, no embalo, na hora que ela para e pensa, opa, tinha um filho meu aqui, eu matei, isso é, ou tirei por alguma coisa, seja ele provocado ou não provocado, espontâneo, ele é um fator estressor, gerador de trauma. Outra coisa, o sofrimento ou o testemunho de violência, você vê violência também, é um fator traumatizador, ou você sofrer uma violência, apanhar de alguém, um acidente que você vê. Tempos atrás, eu estava em São José dos Campos, não, eu testemunhei algo tão triste, São José dos Campos e um carreteiro, um motorista de caminhão de uma carreta pesada, não podia virar ali, mas de uma hora para a outra, acho que ele, sabe quando a pessoa percebe que está passando a última entrada para poder entrar na rodovia Dutra e virou a carreta com tudo e passou com a carreta em cima da perna do motoqueiro, sabe? Eu vi, na minha frente e logo a polícia chegou e deram socorros ali para o motoqueiro, mas gente, tadinho, na hora eu já parei pensando, será que esse homem é casado? Como que vai ser os filhos dele? Como que vai ser a vida dele? Ele é um motoqueiro, eu tenho um carinho pelos motoqueiros, porque muitos são simples, trabalham ali o dia inteiro para sustentar os filhos, a família ganhando pouco, né? Fiquei imaginando, muitos não são registrados, né? E eu fiquei com aquela imagem na cabeça, gente, eu acho que por uns três meses, rezando por aquele homem que eu não sabia nem o nome, até hoje eu não consegui saber, mas Deus sabe, né? Quando a gente reza, mas fica no inconsciente, né? Foi tão forte aquele impacto, né? Então, isso também pode gerar trauma, você testemunhar violência e uma coisa que gera muito trauma é a violência sexual, não é? A tentativa de estupro, estupro, né, gente? E você sabia que eu vi uma pesquisa ontem que dizia justamente que nessa, eu estou até com uma pesquisa aqui, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? constatou que a violência doméstica e os abusos sexuais, sobretudo com relação a crianças, nessa pandemia, aumentaram quase 25%. Porque, gente, desculpa dizer, mas onde acontece, em regra geral, onde acontece abuso sexual é na família, na grande maioria dos casos. Claro, acontece pontual, às vezes até membros de igreja, a gente vê por aí, é triste demais, né? Mas não é a hegemonia, não. Acontece mais é muitas vezes perpetrado, realizado por pai, por tio, por avô, né? Por irmão. Então, aumentou demais, a gente tem que estar atento a isso, porque é fonte geradora de trauma, né? O estupro, claro, a testemunha do estupro, você vê um estupro, mas também a violência sexual, sobretudo quando se é uma criança, né? E a criança, ela internaliza isso de maneira muito atroz, porque a criança, ela interpreta como se fosse culpa dela, sabe? Porque ela se sente suja, ela se sente impura. E eu vi uma pesquisa de uma universidade no Canadá que me chamou muita atenção, que os especialistas, dentre eles alguns psiquiatras, estudaram um grupo de mulheres por um tempo, que tinham uma obesidade mórbida e que estavam fazendo um tratamento para emagrecer. E eles perceberam que nesse grupo, acho que eram 90 mulheres, tinham, acho que 20, que quando elas estavam emagrecendo, elas faziam alguma coisa para elas regredirem e voltarem a engordar. E os psiquiatras, chamou a atenção deles e eles começaram a estudar a história dessas 20 mulheres isoladamente. E eles descobriram que essas 20 tinham sido vítimas de abuso sexual. Olha só a cabeça da gente como é. E que isso gerou nessas mulheres um efeito, como que se elas se sentissem inconscientemente, a criança ferida dentro delas, se sentissem tão culpadas pelo que tinha acontecido, tão sujas, impuras, que isso gerou dentro delas um sistema de auto-sabotagem. É como se elas achassem que elas não merecessem ser bonitas, serem magras, serem felizes. Então, quando elas estavam emagrecendo, elas se sabotavam e voltavam a engordar. Olha que profundo isso, né? E aí, esse grupo de especialistas começou a tratar com mais atenção essas mulheres. E depois que algumas conseguiram resolver isso dentro delas, ali não era um processo religioso, era científico, mas algumas conseguiram com a ajuda ali, né? Terapêutica. Elas conseguiram emagrecer e mudar a vida. Olha só, isso impacta demais, gente. A criança, geralmente, ela internaliza isso, né? Eu sei que esse tema é tabu, que a gente não gosta de falar, porque às vezes você vai lembrar de um pai que fez isso, como a irmã partilhou o testemunho aqui no início, né? Foi. Às vezes um tio, às vezes um irmão, mas, olha, o passado já passou. O leite derramado já foi derramado. Nós não estamos falando para culpar pai, tio, irmão. Passou. Foi uma fraqueza, talvez a pessoa até morreu. Claro, se você... Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu quero conduzir você a se resolver, sabe? A você curar dentro de você, a liberar o perdão para você ser feliz, porque você merece ser feliz. Às vezes, eu como padre, a gente atende pessoas que são casadas e não conseguem ser felizes no casamento, não conseguem ter uma boa intimidade sexual com o marido ou com a esposa por causa de traumas, de abusos. Aí traz isso para dentro do matrimônio, né? Então, você merece ser feliz, você merece ser livre. Ou a mulher traumatiza com relação ao homem, o homem traumatiza com relação à mulher. Hoje, a gente sabe também que existem abusos, meninos sofrem por partes de cuidadoras também, né? Claro que mais mulher que sofre estatisticamente, mas os homens também sofrem, né? Então, é preciso tocar nisso, é preciso falar sobre isso, sabe? As crianças, elas internalizam, elas acham que é culpa delas, porque elas não falaram nada, ai, eu não falei. Mas, às vezes, a criança nem sabia, ela achava que era uma brincadeira, né? E, geralmente, o abusador é manipulador, é uma figura de autoridade. Então, você hoje tem que olhar com misericórdia para essa criança ferida dentro de você, se você sofreu um abuso, sabe? E buscar a cura. E, gente, olha, as nossas estatísticas no Brasil são muito cruéis, a gente precisa refletir sobre isso e criar uma mentalidade que nos leve a prevenir traumas, ao invés só de ter que curá-los depois, né? Você sabia que existe um sistema de informação agravos, de agravos e notificações, hoje, né, do Ministério da Saúde, que constatou que, no Brasil, a cada quatro minutos, uma mulher é agredida por um homem, né? E sobrevive. Então, a violência contra a mulher é algo ridículo, a gente tem que combater. Existe muito no Brasil ainda, gente. Violência contra a criança está errado. Isso não é o que Deus quer. A gente precisa colocar a boca no trombone, não para ficar brigando, fazendo guerra, mas para conscientizar que não é por aí. Enfim, tendo falado disso, voltemos para o nosso personagem fantástico que é Elias, que nos dá um show de como lidar com traumas. Vamos entender a história de Elias. Ele recebeu essa mensagem ali de Jezabel. E olha, quantas mensagens eu e você recebemos num dia. Quanto conteúdo escuso não chega até nós através de mensagens, né? Olha o poder de uma mensagem. Desestruturou Elias. Sabe, é claro que ele estava vindo de muitos combates, a gente sabe, né? Mas Elias, ele começa ali, 1ª Reis 17, o ciclo dele, ele começa profetizando uma grande seca para Israel. E Acabe e Jezabel ficam muito bravos com isso. Porque Jezabel, que era filha do rei Onri, que era o rei ali de Tira e Sidônia, no norte de Israel, um povo pagão, ela se casou com Acabe porque o pai de Acabe queria ter um bom relacionamento política, né? Com os vizinhos, então, olha, eu dou meu filho para casar com a sua filha, vem a princesa morar aqui. Só que essa princesa pagã era proibida na lei de Deus na época, eles se casarem com os pagãos, ela introduziu o culto a Baal. Então, Baal era tido como o deus da fertilidade, dos campos, da vida. Então, Elias justamente profetizou uma seca e ficou um tempão sem chover. Então, eles ficaram, e Jezabel ficou com ódio porque é como se Elias estivesse falando, ó, esse ídolo de vocês, esse deus pagão, não é capaz de reverter o que o meu deus, através de mim, proclamou que ia acontecer, não é? Então, depois de Jezabel matar ali muitos profetas do Senhor, Elias desafia, não é? Lá no Monte Carmelo, 1ª Reis, capítulo 18, os 450 profetas de Baal a irem lá, oferecerem sacrifício e pedir que descesse fogo do céu para queimar o sacrifício. Os profetas de Baal foram, se feriam com espadas como era o costume, e nada acontecia. Elias foi, reconstruiu o altar do Senhor que estava quebrado, pediu para jogar água sobre o holocausto umas três vezes e rezou e veio fogo do céu. Nisso, todo o povo se prostrou com o joelho, com o rosto no chão e disse, só o Senhor é Deus. Na verdade, o nome Elias quer dizer só Javé, só o Senhor é Deus. Elias que era um tesbita, era da região de Tesbe, ali, né? Ao leste do Rio Jordão. Então, depois disso, os profetas de Baal foram mortos, o Últico Testamento traz um pouco dessa violência que era uma época de guerras, né, gente? A gente tem que, não dá para ver com a nossa sensibilidade ultrassensível do século XXI. É outro tempo, né? Hoje, tudo machuca muito, né? Mas a sociedade, até 60 anos atrás, é só olhar a Segunda Guerra Mundial, né? Era outro contexto, era outro mundo. Graças a Deus que a gente evoluiu em algumas coisas, mas em outras, parece que a gente evoluiu, né? Mas isso é assunto para outro dia. Então, Elias, depois disso, foi proclamado, e Isabel disse, olha, eu vou te matar. Eu vou te matar. E você, amanhã vai estar morta. A mulher que tinha mais poder. Olha só, o estresse que, mais uma vez, eu digo que ele vivia. Exemplificando todas essas fontes de estresse e de traumas que o padre trouxe, né? Perseguição, violência, os profetas que foram mortos antes dele, os profetas que ele viu morrer ali de Baal, a perseguição do rei, da rainha, o ódio dos poderosos. Então, ele fugiu ali para aquela montanha, né? Para o Oreb, para aquela montanha, aliás, e ali ele ficou profundamente abatido. Interessante, ele tinha vivido um grande combate contra 450 poderosos profetas que tinham apoio da rainha, que tinham dinheiro, que tinham selo real para o que eles faziam, mas ele não tinha esmorecido. Mas, depois, uma mensagenzinha acabou com ele. Era comum se pensar que ele enfrentaria essa mensagem com o mesmo vigor que ele enfrentou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, né? Mas isso mostra para nós, e aqui tem uma chave de sabedoria no meu ponto de vista, que muitas vezes a gente fica mais vulnerável depois de grandes batalhas. É depois de grandes batalhas que eu e você ficamos cansados, vulneráveis, suscetíveis às tentações. Tinha um padre amigo meu que dizia, cuidado depois das grandes pregações, porque é aí que você fica vulnerável. Cuidado depois dos grandes encontros, dos grandes shows, músicos das grandes evangelizações, porque é aí que a gente fica vulnerável. Você já percebeu? Isso é estatística. Que grande parte dos acidentes, eles acontecem quando a pessoa está chegando perto de casa. No final da batalha, ela dirige dez horas. Poucos quilômetros perto de casa, parece que a pessoa baixa as guardas, né? E aí, muitas vezes, acontecem acidentes, né? Então, Elias foi pego ali de surpresa. E é real, gente. Às vezes, parece que algumas mensagens vêm e atingem a nossa espinha do arsal, né? A gente é desestruturado por aquilo, né? E Elias depois sofreu uma outra perseguição também, segundo a Reis, do 1, do 1, capítulo 1, do 1 até o 9, não precisa ler, só precisa saber, que é o filho de Acaba, que queria também que ele morresse, prendê-lo. Muitas lutas. Mas Elias, como resultado daquele trauma de estresse, de perseguição, de tensão, ele verdadeiramente caiu, desabou, né? E o que é o estresse? O estresse nada mais é do que um conjunto de reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige um esforço para adaptação a alguma circunstância, a algum problema, né? Isso foi dito por Hans Silly, que é o diretor do Instituto de Medicina Comportamental de Montreal, da Universidade de Montreal, que definiu essa situação acerca do estresse. Então Elias estava em tudo isso. E a gente vê a manifestação de tudo isso. Olha, ele teve medo, o versículo 3 mostra isso. Ele teve desânimo, o versículo 4 mostra isso. Ele teve desejo de ficar sozinho, o versículo 4. Vontade de morrer, o versículo 4. Tendências ali de depressão, o versículo 4 e 5. E no versículo 5 e 6 mostra que Elias, além de tudo, teve uma apatia profunda, humana e espiritual. Apareceu um anjo para falar com ele. Ele não deu nem bola, nem olhou. O anjo veio trazer comida, ele não quer morrer. Imagina, não é todo dia que um anjo aparece para a gente, né? Tal era o estado de apatia, de prostração daquele homem, né? E esses sintomas depressivos estavam ali. Ele apresentou alterações comportamentais, ele apresentou alterações de baixa autoestima, um sentimento de culpa, de inutilidade. O sentimento de inutilidade dele, inutilidade, foi tão grande que no versículo 4 ele até falou, olha, eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor que ninguém, eu não faço nada certo, me mata Deus, né? Ele manifestou também alteração no sono, né? Um tipo de solidão, sabe? Ele manifestou esses sintomas do comportamento de quem tem depressão. Mas agora, como Elias reagiu a tudo isso? Qual é o... Ou melhor, o que Deus fez por Elias, né? Porque aqui ele não tinha nem condição de reagir. Que caminho, gente, essa palavra nos revela? São quatro lições que eu quero que fiquem cravadas no teu coração. quatro lições que essa palavra, 1ª Reis 19, do 1 ao 9, nos revela para que nós curemos os nossos traumas profundamente em Deus. Quatro lições. Primeira lição está no versículo 5. Vamos ler novamente o versículo 5. Deixa o padre achar aqui. E deitando-se no chão, adormeceu a sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Qual que é a primeira lição? Sempre quando nós estamos num momento difícil, por mais que existam vozes contrárias, vozes também estressoras, Deus sempre envia um anjo para ser o mensageiro. A palavra Ângelo, Ângelos, do grego, quer dizer o mensageiro. Por mais que existam vozes contrárias, no momento de trauma, de estresse, de luta, Deus sempre envia um anjo para falar conosco. Precisamos saber ouvir a voz do anjo. O anjo que às vezes é uma mãe, o anjo que às vezes é a esposa querendo te animar, o anjo que às vezes pode falar através da voz do médico, o anjo que talvez agora é o padre falando aqui com você, falando a palavra de Deus, é o Peter cantando, é a Paula trazendo uma oração, é a Val trazendo um testemunho. Deixe-se animar pela mensagem de Deus, pelo anjo que Deus envia. Porque, gente, existem palavras que são capazes de nos destruir, como a mensagem de Jezabel para Elias. Mas existem palavras, sobretudo, a palavra com P maiúsculo. Estou colocando aqui até na direção do meu rosto. A palavra com P maiúsculo. essa é capaz de nos ressuscitar, independente da cova na qual nós tenhamos entrado. A palavra de Deus, a palavra que vem de Deus, seja da Bíblia ou através de alguém que Deus envia, ela nos ressuscita, ela divide o bem e o mal dentro de nós. Ela se divide em articulações, como disse o próprio São Paulo no Novo Testamento. Então, no trauma, na prostração, não pare no trauma, não se acomode, não ache que a vida é assim. Às vezes, Deus está enviando anjos e nós estamos resistindo à mensagem do anjo. Nós estamos preferindo continuar sentados, deitados, chorando, debaixo do junípero da vida, tendo dó de nós mesmos e achando que nós somos os mais injustiçados da face da Terra. Mas não. Escute hoje a voz do anjo. Deus está falando com você. É você mesmo. É com você. Filho amado, filha querida, que o Senhor está falando. Deixe-se animar pela voz do anjo, pela voz de Deus. Anjo do Senhor, também no Antigo Testamento, às vezes, é uma maneira do autor sagrado dizer que o próprio Deus ali estava presente falando. Então, Deus sempre envia os anjos. Saiba escutá-los. Saiba se deixar ressuscitar pela palavra certa, pela palavra do bem, pela palavra de Deus, pela palavra que anima, que exorta, que cura, que liberta, que levanta. Segunda lição dessa palavra, que essa palavra nos dá para nós enfrentarmos esses traumas gerados por todas essas realidades que o Padre falou e que nos abatem, nos prósteram, nos deprimem, como o fizeram com Elias. Segunda lição, versículo 6, o Padre vai ler aqui para você. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Segunda lição, diante dos traumas, do estresse, do cansaço, se alimente de Deus. Se alimente. Gente, Deus, ele é, não é indiferente ao que a gente vive. Olha a sensibilidade de Deus ali. Deus podia ter falado, Elias, deixa de ser mole, rapaz, levanta e vai profetizar. Não, Deus viu que Elias estava com fome. Tanto que Deus permitiu Elias, depois de comer, voltar a dormir. Deus, através do anjo, viu que Elias estava com sono. Deus reconhece as nossas necessidades humanas. Sabe? Então, diante do cansaço, você precisa descansar, não desistir. Diante do cansaço, você precisa se alimentar, refazer as suas forças, descansar em Deus e não desistir, não desanimar. Alimente-se de Deus. Sobretudo, quando o combate for mais forte. Talvez, filho, filha, hoje você esteja vivendo um combate mais forte pela restauração do seu casamento, um combate mais forte pela libertação do seu filho que está nas drogas, um combate mais forte contra a depressão, contra a ansiedade, contra o medo, contra o trauma desse abuso sexual, desse estupro que você sofreu. Talvez, hoje, você viva um combate mais forte porque você se acusa e se culpa diante do casamento que acabou, como eu falava ontem, diante do desemprego, diante da morte de alguém, talvez você conviveu com seu pai, idoso, com a sua mãe, tendo Covid-19, o contaminou e ele morreu e você ficou traumatizado, parado nessa culpa, né? Se alimente de Deus. Se alimente. Você tem o direito de descansar. Você não é uma máquina. Você tem o direito de parar para refazer as suas forças. Se alimente da palavra. Como eu disse aqui no primeiro ponto, a palavra nos ressuscita, alimenta a alma, cura as emoções. Gente, você percebeu que eu estou te provocando nessa semana inteira aqui? Na palavra, né? Eu até pedi para o Rafael, nosso diretor, olha, se possível, eu quero estar também na quarta para fazer essa série completa a semana inteira. É um bombardeio da palavra de Deus para eu começar o pensamento e concluí-lo, né? É um bombardeio da palavra. Você viu que o padre não está trazendo dessa vez só um versículo. Eu trago uma narrativa e insiro você na trama do livro, do personagem todo, né? Então, se alimente da palavra. A palavra de Deus é viva só de você ler. Filho, filha, essa palavra está te curando, te levantando, te renovando, sabe? A gente precisa, precisa ser uma lei para nós. Todo dia eu preciso ter o meu contato com a Bíblia no mínimo 15, 20 minutos. Como o Mons. Jonas Habib nos ensina na Canção Nova, quando ele fala acerca do estudo bíblico que a gente faz aqui todo dia, ele colocou para ele mesmo essa lei. Eu vou fazer o meu estudo de manhã. E sem estudo não tem café da manhã, dizia o padre Jonas, né? Ou seja, era uma maneira dele se obrigar. Eu faço o estudo e só depois eu como, porque se não, eu não como, como eu quero comer. A gente precisa se alimentar. Diante do trauma, não alimente o trauma. Pena que muitas vezes a gente faz o errado. A gente alimenta o trauma com a lembrança dolorosa, falando sobre aquilo, lembrando, e não alimenta a alma, o vigor espiritual com a palavra de Deus. Alimente-se da palavra todos os dias. Alimente-se da Eucaristia. Alimente-se do testemunho dos santos. Leia a história dos santos. Alimente-se dos sacramentos, da confissão. Eu sei que tem lugares nos quais ainda não está tendo confissão. Eu sei, eu entendo. Mas tudo isso é para fomentar em você esse desejo. Assim que abrir você vai ser... Primeiro da fila. Para se confessar, né? Então, alimente-se. Não desista. Descanse. E vá para frente. Terceiro ponto. Versículos 7 e 8. E esse é o meu preferido. Gostei demais da palavra aqui. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez... Ó, veja bem, antes de eu ler. Elias já tinha pedido a morte, Elias já estava desanimado, estava se sentindo inútil, depressivo. Versículo 7. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse, levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou somente quarenta dias e quarenta noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Olha só, isso me chama muita atenção. Isso me faz entender que o basta de Deus é diferente do basta da gente. O ai, cheguei no limite de Deus é diferente do cheguei no limite da gente, entre aspas, né? Já percebeu que às vezes a gente fala, basta, padre. Meu limite. Desisto. Cansei. E o que a gente subentende com isso? Eu vou parar. Já deu para mim. Só que o basta de Deus, o cansei de Deus, o cheguei no meu limite de Deus, é diferente o sentido. Porque não é um desisto, parei. É o diferente. Ou seja, para, se alimenta e vá para frente. Tens ainda, no final do versículo 7, um longo caminho a percorrer, Elias. Sua missão não acabou. Ou seja, diante do nosso trauma da depressão, Deus não nos deixa quietos. Deus não nos deixa parados, tristes, remoendo na autoconsceração, remoendo aquela dor do passado, aquele trauma, aquela experiência geradora de trauma, traumatizante. Não. Deus diz, olha, entenda a sua dor, se alimenta, vem cá, eu vou te curar, eu vou te ajudar, mas se levanta e vá para frente. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Ou seja, o Senhor disse para ele que ele tinha uma importante missão. E o basta que a gente dá para a gente mesmo, basta, ele nos isola, nos deprime, nos angustia, nos autodesvaloriza, mas o basta de Deus nos leva a ir para frente, a sair de nós mesmos do sofrimento da que a gente está vivendo, nos impulsiona a continuar crendo, nos direciona a uma missão. Você diz, Senhor, eu quero parar porque eu estou traumatizado. Deus diz, não, você tem uma missão, vai para frente, entrega o teu trauma que no caminho eu vou te curando. Não para, não para de pregar porque você está traumatizado, não para de ser uma boa mãe porque você está traumatizado. Hoje eu postei na Dica do Dia, interessante, todo dia eu posto lá no meu Instagram um videozinho chamado Dica do Dia, que eu dou uma mensagem uma vez, rapidinho. A frase era a seguinte, eu vou tentar lembrar, como é que é? Se a vida não deu tudo o que você queria, não é por isso que você tem que deixar de ser tudo o que você precisa, não é? Aliás, eu não lembro, depois eu vejo. Veja aí para mim, Paula, mas a frase vai cair aqui, eu nem tinha tensionado para falar isso, mas a frase vai fechar aqui, né? Mas às vezes, porque uma coisa deu errada, a gente quer parar, né? A gente quer, não, eu traumatizei, padre, meu marido morreu. Padre, eu traumatizei, meu pai morreu de Covid. Padre, eu traumatizei porque eu fiquei com uma deficiência, né? Paraplégico, por exemplo, fiquei cego. Padre, ah, isso mesmo, olha só, não espere a vida se tornar tudo o que você quer para então você fazer tudo o que você precisa, né? Obrigado. Não espere a vida se tornar tudo o que você quer para então você fazer tudo o que você precisa. Às vezes, a gente acha, ah, eu fui traumatizado, eu perdi essa pessoa, meu marido me abandonou, eu fali, então agora acabou, né? Eu estou na depressão, eu engordei, eu descobri esse câncer. Não! O basta de Deus não é como o basta seu, o meu basta, o basta da gente, não. O basta dele é o seguinte, olha, tudo bem, eu entendo, vem cá, se alimenta, eu te curo, mas vai para frente. Tenho uma missão para você, continua sendo a mãe que você precisa ser, o pai que você precisa ser, continua evangelizando, continua sendo padre, continua amando, continua lutando para levar meu nome às nações. E último ponto, encerrando, versículos 4, 7, 8, não vou ler de novo porque eu já os li, né? A gente pode até desistir da gente mesmo, diante dos traumas e dos baques que a vida nos dá, mas Deus nunca desiste de nós e dos nossos sonhos, é você mesmo. Filho querido, filha amada, com todo respeito, o padre diz, a sua dor, ao seu trauma, ao motivo que te atingiu, como a Elisa te deixou assim, talvez sofrido, ou talvez não, talvez você esteja bem, né? Nem todo mundo está vivendo sob o fluxo dos traumas, mas talvez tenha alguém na sua família, ou talvez tenha algum trauma que você não está reconhecendo também, né? Mas, independente de qual seja o contexto, Deus não desiste de você. Elias tinha desistido dele mesmo, ele estava depressivo, querendo morrer, se sentindo inútil, eu não sou melhor que os meus pais, Deus me leva. mas Deus disse, não Elias, sua história não acaba aqui não, sua história não acaba aqui Elias, seus sonhos não são encerrados e cancelados aqui Elias, não, eu tenho um projeto para a tua vida Elias. Olha, e Elias achou que tinha acabado gente, ele se sentia inútil, mas depois, lá no capítulo 19, versículo 18, não abra só para você saber, Deus lhe fez perceber que o trabalho dele estava dando fruto, Deus revelou para ele, Elias, apesar de toda essa idolatria, existem sete mil pessoas aqui em Israel que não se dobraram a Baal por causa da sua palavra. Às vezes, quando a gente está trabalhando em algo, no ministério, a gente não vê fruto e a gente se sente fracassado, mas Deus está fazendo através da tua missão, do teu trabalho, da tua palavra, ainda que você não veja, creia. E quando Deus mostrou para Elias que sete mil tinham acolhido a palavra dele, se convertido e deixado de adorar Baal, aquilo, o rejuvenesceu, encheu de vigor, de ânimo, de coragem, sabe? Então, Deus não desiste de você, ainda que você tenha desistido de você mesmo por causa dos seus pecados, porque você está na prostituição, na droga, no vício, na depressão, Deus não desiste de você e dos seus sonhos. Deus não desiste. E o teu trabalho, por mais que você não veja, não se sinta um fracassado, porque você não é um fracassado, filho, filha. Você é um vencedor em nome de Jesus Cristo. E hoje, essa palavra está levantando você em nome de Jesus, porque Deus tem bênção para você, e vitória. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. E hoje Ele está te dizendo, se alimente de mim, dessa minha palavra e vá para frente. Eu te confirmo no teu caminho, na tua missão. Eu sou o teu Deus. Eu te curo dos traumas, porque o teu caminho ainda não acabou. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão forte de hoje, Senhor. Te agradecemos pelo testemunho de Elias. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós esse fogo do céu que derramastes sobre o holocausto de Elias, a oferta de Elias no Monte Carmelo. Esse fogo representa também é um sinal do Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós como um fogo e nos batiza, nos enche agora. Muda a nossa mentalidade, Espírito Santo. Muda a nossa compreensão acerca do que nos atingiu, Espírito Santo. Acerca do que aconteceu na nossa história, Espírito Santo. Vem, nos batiza, cura os nossos traumas profundos, Espírito Santo, que nasceram nos abusos sexuais, no estupro, na violência, no assalto, no estresse, na perseguição, na morte, na perda de alguém. Vem, Espírito Santo, agir na nossa mente por as nossas lembranças dolorosas. Nos batiza agora, Espírito Santo, nos enche. Dá-nos um novo ânimo, liberta-nos do desânimo, do sentimento de inutilidade, da depressão. Vem, Espírito Santo, muda a nossa mentalidade, dá-nos docilidade para acolher tudo o que foi falado aqui, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, levanta o nosso ânimo, dá-nos a compreensão certa, exata de tudo que ouvimos aqui. Liberta-nos das resistências, cura o nosso coração ferido, Espírito Santo, pelos traumas, pelas lembranças dolorosas, pelos abusos. Liberta-nos do sentimento de culpa, de impureza, de indivindade. Assim como ao profeta Elias, levanta-nos nessa manhã com a Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nos liberta, nos cura, nos levanta, nos ressuscita. Eu sinto que muitas pessoas nesse momento estão sendo agora ressuscitadas por essa palavra que é que ouviram. A palavra que me vem é essa, pessoas estão sendo ressuscitadas, estão saindo da morte humana, espiritual, emocional, psíquica, para a vida. Pelo poder do Espírito Santo nesse momento, através dessa palavra o Senhor está ressuscitando. Seu caminho não acabou, longa é a Tua missão, Deus te confirma agora. Obrigada, Senhor, que vai se revelando em curas também. A imagem é de um baú e de uma pessoa recebendo uma aliança. Você tem um trauma muito grande de receber presentes. É interessante, porque você sofreu um abuso muito grave na sua infância e essa pessoa te dava um anel. E hoje, na sua vida adulta, você não consegue aceitar esse passo novo do casamento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cura esse coração ferido e é o próprio Senhor que vai te dando coragem para assumir tempos novos na sua vida. Obrigada, Senhor, porque somente o Senhor poderia realizar esse milagre na vida dessa minha irmã que está acompanhando agora e que precisava realmente inaugurar um tempo novo na sua vida. Acredite, confie, de Deus só pode vir coisas boas e você tem certeza o Senhor já te mostrou em fatos concretos que você precisava dar passos diretos em relação a construir uma família mas antes você precisava dessa cura interior, dessa libertação, desse trauma que realmente foi grave mas de Deus só pode vir coisas boas. Obrigada, Senhor, porque muito mais do que as nossas palavras, o Senhor vai atingindo os corações, o Senhor sempre tem coisas boas para nós, bendito sejas pela tua misericórdia que nos visita nessa manhã. Obrigada, Senhor. Pode colocar uma no seu coração e dizer Elias venceu, eu também posso vencer. Elias venceu, eu também posso vencer, eu vou vencer, porque existe um Espírito Santo agindo, agindo em nosso favor, a nosso favor. Espírito Santo, vinde. Vinde, Senhor. Espírito Santo vinde orar em mim Espírito Santo vinde Tocar em mim Espírito Santo vinde Espírito Santo vinde falar em mim Vinde Fim de curar Vinde libertar nossos corações de toda opressão Vinde transformar Vem incendiar traz fogo do céu neste lugar, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa palavra e eu tomo posse, né? Você também pode tomar desse versículo aqui, olha, o sétimo, aonde o Senhor diz, né, na sua palavra, levanta-te, ainda tens um caminho longo a percorrer. Vamos? Vamos adiante? O Senhor vai conosco. Temos muito que viver ainda nesse dia, Val, nesse tempo da nossa vida e com Deus é possível se levantar. Com Deus é possível se levantar. Que lindo, né? Levanta e come. É assim, levanta, vai dar certo. Levanta, atende a sua necessidade, Deus está com você. Palavra maravilhosa e abençoada que o Senhor nos concedeu. Tem tanta gente deixando pedido de oração, eu me recordei até esses dias atrás, conversando com o Rafael, nosso diretor, e eu dizia pra ele assim, olha, Rafael, do e-mail, eu faço questão e eu falei assim, olha, tem alguns nomes, né, que às vezes eu nem comento com a Paula o nome da pessoa, porque quando a pessoa diz que não quer ser identificada, então não é verdade, Paula? Eu conto o testemunho, às vezes não partilho, porque a gente vai vendo coisas tão sagradas aqui e a pessoa vai dizendo, Val, não fale com ninguém, por favor. E num pedido de oração também uma partilha sincera e sagrada. Mas eu queria dizer o meu respeito, o respeito de todos os meus irmãos dessa bancada com a sua vida, com as situações dolorosas que você deixou aqui pra nós, mas na certeza que não está partilhando conosco da bancada, mas é uma abertura de coração ao próprio Deus. E eu acolho a sua partilha, mas mais do que eu. Deus acolhe o sagrado do seu coração, Deus acolhe a sua partilha, tá? Antes de começar pras fotos e pras partilhas e tudo mais, quero mandar um abraço pra Edivânia, Edivânia, nossa irmã de comunidade. Paulinho, meu irmão, um abraço pra você. Deus abençoe, rezando demais. Ontem ele falou assim, Val, nós estamos acompanhando aqui o Sorrindo Pra Vida. E eu fiquei com a promessa de mandar um abraço hoje, mas é o corpo canção novo, unidos a vocês. Estão no nosso coração, nas nossas orações. Beijo com você, Edivânia. Na minha casa tem 10 padres rezando por você. Eu tenho uma casa que chama Casa 10 aqui na Casa Nova, porque são de fato 10 cômodos, né? E moram 10 padres. Então lá está todo mundo rezando por você, viu, Edivânia? A família toda, né? A Edivânia é muito amada, muito querida. Está cuidando da sua saúde e se Deus quiser, logo está aqui em casa, na casa dela. E nós estamos rezando por ela e por todos que estão em casa ou nos leitos dos hospitais, precisando de oração, pedindo oração pra gente, né, Val? É isso mesmo. Nós nos unimos a todos vocês. Mas pras fotinhas, olha só, o João Luiz, ele tem 11 meses, mas já me mandou um e-mail. Ele disse, tia Val, um beijão. Me chamo João Luiz, sou de Casageiras, na Paraíba, e mostra a minha fotinha no Sorrindo pra Vida. Tenho 11 meses. Essa linda camiseta foi um presentinho dos meus avós. A dona Aldenor, aliás, o senhor Aldenor e Orielma mandaram aqui pra nós. E ele colocou, assim, uma legenda, inclusive, modelando com a canção nova. Olha aqui. Gente, olha o charme. Ai, que lindo. Com a camiseta de Jesus todo de ladinho. Penteadinho ele, gente. Olha ali. Cabelo todo arrumadinho. Perfeito, cabelo. Beijo. Deve ter a vovó que deve ter arrumado ele nesse dia pra foto, não é? Olha só, tem mais um que escreveu um e-mail. O nome dele é Jonas. Ele disse, oi, tia Val, eu sou o Jonas. Na última quarta-feira, eu completei três meses. A mamãe, desde a gestação, acompanha esse programa abençoado. E agora sempre assistimos juntinhos. Agradecemos a Deus todas as bênçãos e também as provações. Amamos todos os programas da canção nova. Ele disse que a medalha foi presente da vovó. Essas vovós estão arrasando, né, gente? A vovó mandou a medalhinha que tá aqui, ó, amarradinha, né? Acho uma fofura essas mães, né? Elas vão escrevendo pro bebê, né? E a gente brinca que esses bebês são os bebês prodígios, né? São prodígios. Já escreve e-mail. Eu tava pensando, desenvolvida essa camiseta. São todos, as crianças do Sorrindo Pra Vida são todas desenvolvidas. Um beijo pra essa família linda. Família linda. Obrigada, vovó, que mandou aí. E mais família de Deus, vamos conhecer esses? A mamãe disse assim, olha, dois escolheram a camiseta Gratidão Gera Milagres, outros dois, Minha Família é Projeto de Deus. Mas o quarteto tá de vestuário Canção Nova. Uma abração pra vocês, obrigada família por estarem aqui, olha, divulgando também os nossos materiais de evangelização. Mas dá uma olhada nessa família. Eu vou ler o e-mail agora. Ele diz assim, bom dia, bancada linda. Todos os dias assisto o programa. Sou de Aracatuba. Meu nome é Marlene. Essa é a minha família, que amo. Meu esposo José, as filhas Luciana, Alessandra, Daniela. Tem o Gerros, o Wellington, Maurício, Fábio, os netos, que são, ela diz, são as fofurices da Val. Aí tem Tadeu, Giovana, Arthur, Manuela, Miguel. Perdão se eu esqueci o nome de alguém, porque a família é grande mesmo. Dá uma olhada aqui, padre. É um exército. Nossa, enorme. Ah, família linda. Todos de medalha das duas cruzes. Todos de medalha das duas cruzes. Um beijo pra essa família linda de Aracatuba. Marlene, sua família é linda. Muito abençoada. Obrigada pelo carinho. Vou trazer aqui os testemunhos, né, da graça de Deus, porque Deus fez muito na nossa vida. E a maioria pediu pra gente não identificar, então vou seguir essa linha. E diz assim, padre Adriano, sua bênção. Eu passei por uma traição e passando por ela, um tempo uma amiga me disse assim, você conhece o padre Adriano? Foi uma bênção te conhecer, padre. Ouvir as suas pregações, assistindo às missas, consegui perdoar a quem me feriu. Foi difícil, mas depois que veio o perdão, eu consegui vencer o sentimento de ódio, de vingança, raiva e até mesmo o desejo de suicídio. Acompanho o programa todos os dias e continuo rezando pela vida do meu marido para que ele tenha uma conversão. Deus nunca nos abandona e eu me considero escolhida e amada. Deus abençoe e um beijo pra todos da bancada. Que lindo. Isso é sinal de cura, né, de resposta diferente. Passou por tudo isso e eu tô rezando por ele, né. Tô rezando pela sua conversão. Que lindo, filho. Deus ilumine você e te dê muita felicidade e alegria. Uma pessoa diz assim, quero dar o meu testemunho, Val. Com poucos meses de casada, por questão de fraqueza, cometi uma adultéria. Sei que não há justificativa, mas a vida de casada foi uma mudança muito brusca e confusa pra mim. Por motivos errados, me deixei levar. Porém, pela graça de Deus, não cometi mais esse pecado. Senti que essa pandemia veio para me salvar, pois devido à quarentena, pude me afastar completamente da pessoa pela qual me senti atraída. E pude recomeçar a partir da programação da Canção Nova. Vocês me orientando, busquei um sacerdote, pude me confessar, recomeçar. Meu esposo não sabe disso. Partilhei com o sacerdote e agora partilho com vocês para dizer que com a graça de Deus é possível ser uma pessoa nova. Quero agradecer a Deus por me restaurar e me fazer nova, pois hoje vejo o quanto Deus me ama, o quanto Deus me fez nova e me livrou de um mal assim. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, família Canção Nova, por esta vida nova que vocês me oferecem. E tem uma pessoa, padre, que ela diz assim, gostaria de não ser identificada. Sempre acompanho o Sorrindo para a Vida e sou sócia da Canção Nova. Essa semana estou acompanhando o programa com o tema dos traumas. E na segunda-feira recebi uma graça de entender pela ação do Espírito Santo os meus traumas e enxergá-los. Descobri que preciso perdoar os meus pais, as pessoas que fizeram parte da minha vida. E também as pessoas que fizeram com que eu tivesse, pessoas que fizeram na minha vida um abuso sexual na minha infância. Preciso perdoar a elas e a mim mesma. E hoje foi libertador esse momento na minha vida, pois estou passando por uma aprovação muito grande no meu corpo. Mas entendo que esta experiência libertadora é também obra de Deus. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que lindo, nossa, que testemunho lindo. E olha, Val, ela trouxe algo muito bonito, porque às vezes a gente está sob o influxo de um trauma e a gente não sabe, né? A pior coisa é você estar refém de um inimigo que você não conhece. Não conhece. Então, quando o Espírito Santo revelou onde estava a raiz, a cura já começou a acontecer. Porque Deus, quando Ele revela, Ele já está curando. E uma pessoa, ela disse assim, Val, quero agradecer, porque veio à tona uma lembrança, uma outra pessoa, tá, gente? Sim, sim, sim. Uma lembrança horrível. Quando um médico ginecologista abusou de mim em uma consulta. Eu não sabia. Já tinha me esquecido, mas estava guardado no fundo da minha memória. E eu não sabia o porquê eu sofria de ansiedade, síndrome de pânico e de pensamentos que me atormentavam. Olha isso. Pensamentos que me deixaram, por achar que eu estava doente, e aí vieram tantas outras realidades. Mas hoje, o milagre aconteceu. Bendito seja Deus. Você vê, Val, às vezes, na raiz da ansiedade, da depressão que você tem, tem um trauma que está desencadeando isso. Enquanto o Espírito Santo não vai na raiz, curando, ressignificando, às vezes a gente não consegue melhorar. Então, existe a depressão e a ansiedade de matriz orgânica, genética. Existe hormonal, talvez um desequilíbrio na química dos hormônios, neuronal também. Mas existe que é fruto direto de um trauma que você não superou e aquilo continua sangrando dentro de você. Enquanto não estancar a dor, é muito difícil resolver o problema. Então, investe na sua cura, que vai ser, como diz o Sá, vai ser sucesso. Com Deus. Vai sim, com Deus, é. E eu tenho a alegria de mostrar o resultado do esforço da família Canção Nova nesses últimos minutos. Como vale a pena manter a Canção Nova no ar. Obrigada a todos os sócios. Olha que vale, olha o Sá. Que benção, gente. 45. 45%. Louvado seja Deus. Vamos seguindo, tem um longo caminho a percorrer, né? É, vamos seguindo. Versículo 7. Isso aí. Opa, perdão. Aqui comigo. Eu tirei bem na hora, né? O Sá, porque mesmo você disse no início? O sócio é o sócio. O sócio é o sócio. O sócio é o sócio e vice-versa. O sócio é o sócio e pronto, né? Porque o sócio, ele realiza isso. Sócios, nós chamamos carinhosamente, né, de sócios. Aqueles que se inscreveram conosco e nos ajudam todos os meses, né? Com fidelidade. Quero agradecer a todos que recebendo o seu boleto nesse mês, estão realizando, além da sua doação mensal, o seu algo a mais para ajudar nosso Centro Médico Padre Pio, né, Val? Legal, ajudando aqui a nossa área de saúde. Obrigada a todos que estão fazendo todo o esforço para que a Canção Nova chegue ao 100% num dos meses mais desafiantes para nós, porque é um dos meses mais curtinhos, né? É o mês mais curtinho, né, padre? É o mês desafiante mesmo. E olha, mas eu tenho certeza que é interessante. São os dominós que vão caindo, a imagem que eu usei no início. Um derruba um, um derruba outro, uma pessoa é tocada, ajuda, outra pessoa é tocada, ajuda e incentiva a outra a ajudar. E como fruto dessa ação profunda, dessa bênção que a gente recebe, o fruto da bênção recebida precisa ser a generosidade, né? Então se torna um sócio dessa obra. Você que não é sócio, contribua ajudando a Canção Nova, porque a Canção Nova não tem propagandas comerciais. Que sustenta todo esse sistema de evangelização é a doação mensal dos sócios evangelizadores que se cadastram e que contribuem mensalmente com aquilo que podem, se tornem sócios, façam parte da nossa família e nos ajudem a continuar abençoando tanta gente. Faltam uns minutinhos? Val, dá uma dica de como eu posso ajudar. Uma das formas de ajudar a Canção Nova. Uma das formas de ajudar a Canção Nova, que é novidade, é o Pix. Ah, minha gente, a Daphne, ela falou assim, Val, eu ajudei nesse mês de fevereiro. Eu não fiz meu Água Mais através do Pix. É rápido e fácil mesmo. Então aponte aí, cadê o QR Code? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na sua tela, que o diretor vai, porra. E aí você já aponta ali e vai direcioná-lo para uma página onde você pode fazer a sua doação. Em 7 segundos chega para nós. Sócios, novos sócios, quem tem boleto, quem não tem boleto, todo mundo pode colaborar. Val, não tem o Pix, não tem esse aplicativo no meu celular, no banco. Ok, vá lá no contas.cancionnova.com, efetue uma transferência. Vale sexta-feira, vale sábado, vale domingo, chega para nós. Sócio é sócio. Então ajude a Canção Nova. E nós temos pela frente, a palavra da bênção para nós, como ele prometeu. Nós temos pela frente dias aí de alguns dias que não funcionam os bancos, né? Então, mas vai funcionar a Casa Lotérica, essa doação, como a Val falou. Então vamos ficar bem atentos para a gente não deixar cair a porcentagem, né, Sábado? Nesses últimos, nos dias que se seguem. Vamos lá. Esquece o vice-versa. Vou dar a bênção de São Miguel Arcângel. E vou sugerir, indicar para você esse livro, mais uma vez, Conquistando a Liberdade Interior, Curar as Raízes da História, que é um livro de cura interior, que vai te ajudar também nesse processo. Está aqui à minha esquerda, de cura dos traumas. Está certo? Loja.cancionova.com Então o padre vai fazer aquela oração do pequeno exorcismo, que os irmãos conhecem, de São Miguel Arcângel, que está aqui na nossa... Como se chama isso? Desculpa. Ah, é a capelinha de São Miguel Arcângel. Vou fazer a bênção, então, por intercessão de São Miguel Arcângel. O senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. São Miguel Arcângel, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. E que, por intercessão de São Miguel Arcângel, desça sobre vós, vossas famílias, vossas mentes, emoções, coração. Que desça sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental. Sob as medalhas das duas cruzes, os objetos de cunho devocional. Por intercessão de São Miguel Arcângel, trazendo libertação, cura e transformação. E permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém! Obrigada, Padre, pela sua presença. Presente, presente. Que semana abençoada.